Seguindo um momento bem interessante aqui do boletim, olha só como ficariam os carros da Fórmula 1 com as cores da MotoGP, eu tenho aqui bem bacana os desenhos, trazendo, matando essa curiosidade. Nos últimos anos as comparações entre MotoGP e Fórmula 1 tem sido muito comuns, a opinião mais geral é que o motociclismo está se tornando cada vez mais parecido com o automobilismo, isso se deve sobretudo ao uso da eletrônica, cada vez mais importante nas motos, uma evolução que tem sido muito criticada pelos fãs do motociclismo. No entanto, entre os dois piquetes, as fronteiras estão cada vez mais indistintas, há muitos pilotos de MotoGP que entraram nos monolugares, como foi o caso do Valentino Rossi ou do Jorge Lorenzo. No caso do italiano, ele também teve a oportunidade de competir com a Ferrari, no entanto, ele finalmente decidiu continuar na MotoGP, como já falamos anteriormente, e tem no card aí os links de quando o Rossi experimentou o carro da Ferrari. No caso do quarto araro, também já falamos aqui neste boletim. Bom, enquanto isso, o usuário do Instagram, arroba impenare alla arbolino, imaginou como seriam os carros da Fórmula 1 nas cores da MotoGP. Do carro de Mark Marques, com as cores da Repsol Honda, a equipe mais jovem do grid, a Grecini Racing, passando por todas as equipes oficiais e satélites. No caso da versão Ducati do Monolugar, a comparação com o seu homólogo da Fórmula 1 é quase obrigatória, a equipe Ferrari. Sempre se diz que a Ducati é a Ferrari das motos, né? O design da KTM também se destaca, pois a Red Bull também possui uma equipe de quatro rodas liderada pelo Max Verstappen. Então está aí um prêmio para você, todos eles, todas as fotos, Red Bull, Ducati, a LCR, também a Grecini, a VR46, a RNF, né? Também a Repsol Honda, KTM, que bacana, né? A Yamaha, a Suzuki, a finada Suzuki também está aí, né? Enfim, todos os carros para você verificar. Esqueci alguém? Acho que foi todos, né? Que bacana, então estão aí as imagens para você verificar. Chegou até o fim deste corte, meu amigo. Então não esquece do like, dá uma força aí para o canal, se inscreva, aciona o sininho, clica em todas as notificações, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Também acessa nosso site, informatudo.com.br barra esportes. Notícias do mundo das duas rodas e também a transmissão de todos os eventos da Moto Velocidade. Moto GP, Moto 3, Moto 2, Moto E, Mundial Superbike. Por enquanto é isso. Se você der muito like, com certeza pode haver ampliação dos trabalhos aqui no canal, tá bom? Se gosta do nosso trabalho, puder e quiser, também segue aí nosso Pix para você doar qualquer valor. Lembrando, deixe nos comentários caso você queira que seu nome da sua empresa apareça aqui no canal. Valeu e acelera mundo! Até mais!